Quando uma moto e um carro se encontram em cruzamento perigoso, o resultado é trágico. A imagem do vídeo monitoramento mostra o motociclista descendo em alta velocidade. Não reduz ao se aproximar do cruzamento. O carro que trafega pela outra rua também não diminuiu a marcha. Os dois veículos se chocam. O motociclista é arremessado ao chão e o carro vai parar na parede de um estabelecimento comercial. Pessoas correm para ajudar os envolvidos. A mulher que dirigiu o carro não se feriu. Já o condutor da moto ocorreu na hora. Olha, um acidente com uma van escolar acabou provocando a morte de duas pessoas na GO118 entre São João da Aliança e Alto Paraíso. A batida frontal entre uma picape e uma van do tipo Kombi acabou provocando as mortes do motorista de 70 anos que ficou preso às ferragens e de uma aluna de 10 anos que foi arremessada para fora do veículo. Uma outra criança ficou gravemente ferida e foi levada para um hospital de Alto Paraíso, com fratura nas pernas. E a Rotam apreendeu o trio com arma e drogas. Eles são suspeitos de matarem um travesti. Ao abordarem o trio, policiais militares da Rotam e do comando de policiamento da capital encontraram uma arma de fogo e drogas. A pistola, os comprimidos de êxtase e os frascos de lança-perfume foram apreendidos. Assim como o carro, o veículo e a arma teriam sido utilizados no crime cometido no dia 22 de abril na Vila Aurora. Nas imagens de monitoramento, é possível ver a vítima caminhando pela rua durante a noite, puxando uma mala, quando é surpreendida por um homem armado que chega atirando. São vários os disparos. A travesti é atingida e não resiste aos ferimentos. Terrível. Três, três porquinhos não, três ratinhas. Mãs são suspeitas de cometer série de furtos a estabelecimentos de Goiás e do Distrito Federal. A mais velha, de 26 anos, continua foragida. Já as duas mais novas, de 23 e 20 anos, foram encontradas em Valparaíso, em Novo Gama, logo depois de furtarem uma loja de roupas em Águas Lindas de Goiás. Juntas, as três já possuíam 24 passagens pela polícia. A metade delas, só pela que ainda está à solta.